Entre o período da década de 20 e 70, surgiram diversas substâncias alucinógenas ou de mudança comportamental conhecidas até o dia de hoje. Entre elas está o MDMA ou êxtase, descoberto por acaso em um estudo para um remédio que resolvesse o problema de um sangramento, servindo para estancar o ferimento. Seu uso chegou a ser medicinal por um período, quando estudos mostraram que ele não tinha efetividade clínica, mas acabou se tornando uma droga popular e proibida praticamente no mundo todo. Hoje em dia, seu uso é comum em festas, e o aumento pela sua procura também é comum. No vídeo de hoje, te contaremos a história do MDMA. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é um inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o MDMA, e hoje eu estou aqui com a companhia de Digo Blackson, e aí ele vai me dar a meta de likes para esse vídeo de hoje. E aí, Digo Black? E aí, meu querido? A meta de like hoje eu quero 22.834. 22.834 likes, a gente já fez aqui como surgiu a Cannabis, e também já fizemos como surgiu o LSD. Se você ainda não assistiu, vai lá e assista. E estamos agora, então, no nosso terceiro vídeo aqui, certo? Dessa vez com o MDMA. E vamos começar falando sobre Anton College. Quem que é Anton College? Ele é um funcionário de uma empresa farmacêutica que era muito grande, a Merck, é uma empresa alemã. Aliás, os alemães sempre trabalharam muito com esse lado farmacêutico, tanto que agora, na época da vacina e tudo mais, eles eram novamente um dos países que estavam na frente, liderando e tudo mais. E ele sintetizou lá dentro da Merck, dessa empresa alemã, pela primeira vez a metilenodioximetanfetamina. É um nome grandão. Metilenodioximetanfetamina. Ó, nome enorme, certo? Então ele sintetizou essa substância aqui pela primeira vez em 1912. E na época, qual que era a intenção dele? Não era criar nenhum tipo de alucinógeno, nenhuma substância pra você usar numa festa, nem nada do tipo. Na verdade, era pra ser um remédio pra combater um sangramento. Era pra servir como uma espécie de estanco ali, só pra estancar um sangramento, né? E então ele descobriu o MDMA, que na época foi patenteado com metilsafrilamina, que não tinha ainda esse nome de MDMA, até porque a intenção deles não era adquirir a substância que foi criada, entendeu? Então, a patente de MDMA, inclusive, só foi desenvolvida, só foi entregue em 2014, muito tempo depois. Na época, um século antes, em 1914, então eles colocaram a patente nesse nome científico aqui. Bom, durante a Guerra Fria, tanto o exército americano quanto a CIA, né, usaram o MDMA como uma possível arma alucinógena, de controle da mente, que a gente já falou aqui várias vezes do MK Ultra, porque foi um projeto gigantesco, que vai envolver a maioria das substâncias que a gente falar durante esse período aqui. Então, na década de 50, já começaram ali a estudar como o MD poderia ser utilizado pelos soldados, por exemplo. Enquanto isso, a gente tá falando na década de 50, né, pós Segunda Guerra já. Na Primeira Guerra, a gente já tinha lá alemão utilizando pra caramba, tá? Metanfetamina pra ficar pra frente e pra vencer a guerra. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem de novo o uso exagerado, assim, de drogas. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, né? O uso das drogas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou durante as guerras. Porque é algo que quase não se fala e é algo que acontece muito. Por exemplo, imagina que você tá no meio de uma troca de tiros ali e vai se estender por dias, certo? Você precisa estar ligado a maior parte do tempo. Qual a melhor coisa pra você ficar ligado durante um bom tempo que a gente conhece? Tem que tomar um remedinho. Tem que tomar um remédio ou, por exemplo, cheirar, ou, por exemplo, injetar, ou, por exemplo, fazer o uso de qualquer tipo de substância dessas que a gente conhece, que ajuda na energia e que são proibidas, né? Mas que num momento de guerra, que num momento onde você quer estar em vantagem, são muito utilizadas. Bom, então a CIA experimentou o MDMA e, na época, eles não testaram, segundo que foi divulgado como estudo da CIA, né? Eles não chegaram a testar em humanos, somente, então, em animais. Na época, o MDMA tinha um futuro muito mais promissor do que o do LSD. O LSD, ele também foi utilizado ali como um farmáculo, né? Como um remédio, mas ele sempre teve um preconceito muito forte de cinema por conta da cultura, porque ele era a cara do Beatles, ele era a cara dos hippies, então, ele já era proibido por si só, entendeu? Enquanto o MDMA foi visto como uma espécie de remédio por muito tempo, principalmente com pessoas ali que tinham transtorno pós-traumático, que eram justamente pessoas que voltavam, por exemplo, de guerra. Então, se você ajuda pessoas que são ligadas ao militarismo, por exemplo, tem uma paciência maior. E teve uma paciência maior com o MDMA. Um químico americano, por exemplo, chamado Alexander Schuggen, foi o primeiro a documentar alguns estudos sobre o MDMA. Lá, ele percebeu que agora apareceu uma ferramenta para um psicoterapeuta e foi atrás de um, que era o Leo Zeff, em 1977. Com o encontro dos dois, surgiram os primeiros testes de tratamento, né? Usando o MDMA para pessoas que tiveram algum tipo de trauma, né? Os terapeutas da época, sem melhores palavras ou definições, falavam que os pacientes voltavam ao estado mais inocente, o que permitia, inclusive, eles a falarem de coisas que não eram acostumados a falar. Então, imagina, o cara ia para a terapia, utilizava lá um êxase, utilizava lá um MDMA, junto com o terapeuta, e falava sobre o passado dele, sobre os traumas, e se abria muito mais. Era, inclusive, algo que não era tão incomum. Na década de 80, por exemplo, mais de mil terapeutas usavam o MDMA como um remédio. E mais de 500 mil dosagens foram feitas como medicamento para vários tipos de pessoas. Só que ainda na década de 80, foi na década de 80, que o MD começou a ficar famoso nas festas, né? Então, ele ganhou até um destaque naquela época na mídia, por ele ser menos perigoso e menos forte do que o LSD. Então, ele era tipo assim, Ah, eu queria ir no LSD, mas é muito perigoso. Então, eu vou onde? No MDMA. Então, muita gente começou a utilizar, muita gente mesmo, o Exército e a DEA, que é o Departamento Antidrogas, começaram a se reunir, estudando algum tipo de lei, algum tipo de proibição a nível nacional, né? Proibindo, então, a substância de vez. Lembrando que tinha muito terapeuta indicando como remédio. Então, era uma guerra entre os terapeutas e entre a segurança pública lá dos Estados Unidos. Então, em 1985, com parte da Guerra às Drogas, que na época os Estados Unidos estavam vivendo muito forte, eles proibiram, então, a substância, né? Só que não foi assim tão fácil de proibir. Inclusive, os terapeutas da época, os filósofos, as pessoas que usavam de alguma forma estudar o MDMA, pediram que tivesse uma audiência para estudar se realmente devia ser proibida ou não. E teve uma audiência. Nessa primeira audiência, inclusive, eles decretaram que teriam quatro audiências, então. E foram feitas as quatro. O que foi debatido nessa audiência que rolou lá em 1984, né? Era para falar se o MDMA ia ser uma droga de classe 1, ou então de classe 3. Qual que é a diferença? A de classe 1 não tem nenhum uso medicinal, não tem nenhum tipo de benefício para a sociedade, não ajuda em basicamente nada, e basicamente ela é proibida de todas as formas, entendeu? A de classe 3, ela tem algum tipo de auxílio, ou tem, então, uma função cultural, ou tem alguma outra função, além de só ser destruidora para o ser humano, entendeu? Então, eles queriam colocar na classe 3, porque já estava sendo medicado para muita gente, já tinha muita gente utilizando como remédio. Então, 35 pessoas foram ouvidas lá e contaram essas histórias, contaram, pô, eu superei meu trauma, ou eu melhorei minha vida, né? Utilizando o MDMA dessa forma. E alguns pesquisadores também falaram sobre o que descobriram utilizando o MDMA, e queriam continuar ali, né? Com descobertas e estudos. Mas, apesar disso tudo, a DEA viu ali o MDMA como um problema nacional, e fez ali uma proibição de emergência no dia 31 de maio de 1985. Ou seja, dali em diante, o MDMA não podia ser nem mais indicado por médicos. Mas, apesar disso, os médicos continuaram, alguns, né? Continuaram indicando ali, receitando, de uma forma paralela, né? Bom, o MDMA ali, em forma física, né? Pode ser encontrado tanto como um comprimido, que normalmente é assim, né? Como em cápsulas, ou então triturado. Inclusive, quando ele tá no formato de pozinho, já algumas pessoas chamam ele de mole, que a gente tanto ouve falar no TREP, que a gente tanto, né? Vê por aí. A partir do momento que você experimentou, então, o MD, você demora cerca de 15 minutos pra ter o efeito, talvez até um pouco menos, quando ele tem contato direto na corrente sanguínea e chega ao seu cérebro, né? Os efeitos, então, ali, geralmente duram de 3 a 6 horas, dependendo, obviamente, de quanto você tá usando, e se você vai continuar utilizando, que é o que normalmente fazem, né? Normalmente, o usuário experimenta ali uma sensação de euforia, um aumento ali do nível de energia, fica com muito mais energia, né? E é, inclusive, uma expressão, né? Esse estado de êxtase, né? Quando você tá muito eufórico, você não tá se aguentando, né? Inclusive, muita gente utiliza o êxtase como uma droga sexual, e por isso que ele também ficou tão popular. Ele aumenta a confiança da pessoa, gera ali uma proximidade social e emocional pra muita gente que não consegue fazer isso, e por isso ele faz sucesso nas festas. Mas, ao mesmo tempo, cara, o outro lado do êxtase, né? Os lados negativos, também são muito negativos em público. Se os lados positivos são bons em público, os negativos também, porque ele vai aumentar ali a tua frequência cardíaca, ou seja, vai aumentar o batimento do teu peito, vai aumentar a tua pressão arterial, o teu sangue aqui vai estar bombeando muito mais rápido, e também, o que já pode ser perigoso pra quem tem algum problema cardíaco, ou algo do tipo assim, e também ele pode aumentar consideravelmente a temperatura do seu corpo, e se você estiver num ambiente fechado, como é, por exemplo, balada, né? Que normalmente é um local que é utilizado, você pode passar muito mal, que é onde muita gente passa mal, tem teto preto, né? Todo mundo tem... Já viu alguém na balada caído, às vezes é por MDMA, às vezes é por várias outras coisas, né? Fica meio que caustrofóbico, né? É, porque a sensação de calor e de proximidade com tudo deve ser enorme, já que a temperatura do corpo aumenta lá em cima e você já tá num ambiente que é quente de verdade, né? Inclusive, cara, algumas mortes já aconteceram por êxtase, por conta do superaquecimento do corpo, e isso principalmente depois que ele passou a ser proibido desde a década de 80. Na década de 70 até 80, a gente não teve nenhum registro de morte por MDMA, quando era feito por médicos, quando era feito por empresas. De lá pra cá, a gente tem um registro enorme de entradas em hospitais de pessoas que utilizaram ele em festas, principalmente adolescentes, porque um número enorme de pessoas usa, e cada vez mais pessoas usam, e cada vez fica mais normal. Inclusive, no Brasil, a gente tem cerca de 8 milhões de pessoas que já utilizaram o MDMA. E junto nessa pesquisa que foi feita lá em 2011, porque hoje deve ser bem maior o número, né, de pessoas que já utilizaram, também nessa pesquisa de 2011, eles conseguiram ver que 10 mil atendimentos naquele ano tinham sido feitos só de pessoas que entraram lá com menos de 21 anos, pessoas jovens, né, que tiveram problemas com o uso de êxtase. Então, ela é uma droga, por exemplo, que é diferente da Coca, ela não tem que vir lá da Bolívia, nem nada do tipo, ela pode ser criada em qualquer lugar. Então, você tem fabricantes dela em vários locais do mundo, e você tem, inclusive, um mercado muito forte dela na internet, ela é vendida facilmente na internet. Você não precisa ter um crime organizado cuidando disso, você pode ter um carinha, literalmente, fazendo na casa dele, fabricando e mandando por aí, que é o que acontece muito. Tanto que tem a série lá, né, como vender drogas online, e lá o cara vende basicamente êxtase. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e assista lá o vídeo, então, sobre a Cannabis, sobre o LSD, e no próximo vídeo, a gente vai falar, então, sobre a Coca, certo? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis! E aí 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 E aí